Oi Onsis, tudo bem? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo de notícias sobre o Twice, então espero que gostem. Mas antes do vídeo começar, eu tenho um recadinho pra passar pra vocês. Onsis, vocês poderiam apoiar o canal? O meu canal não é monetizado pelo YouTube. Meu pai abriu a conta pra mim porque eu sou menor de idade. A chave Pix é essa que vai estar aparecendo na tela. Se puderem contribuir, eu serei muito grata. Muito obrigada pela atenção, então bora continuar com o vídeo. Há um padrão encontrado nas indicações para o 2022 Mellow Music Awards que os fãs da JYP não podem ignorar. Parece que as tensões desde 2018 ainda não foram esquecidas. Os indicados ao Mellow Music Awards de 2022 já foram divulgados. Embora todos os artistas mereçam o reconhecimento, há um detalhe que ninguém pode perder. Nenhum artista da JYP Entertainment está na lista, exceto NMix para Rookie of the Year. Faria sentido se seus artistas não estivessem indo bem nas paradas. Mas o Pop, Danayon e Sneakers do Itzy estavam constantemente no topo das paradas. Pop quebrou vários recordes no Mellow. Desde ter o maior número de ouvintes únicos, até ter a música de estreia mais longa nas paradas de uma solista feminina na última década. Sneakers também foi para o topo e ficou entre os 10 primeiros nas paradas diárias, semanais e mensais do Mellow. Na verdade, Sneakers é a segunda música mais longa nas paradas do Mellow Weekly Top 10. Apenas uma semana a menos que Dallal Dalla. Nayon e Itzy são os únicos artistas da JYP a ultrapassar 2 milhões de ouvintes únicos no Mellow este ano. Com tais conquistas, nem mesmo conseguir uma indicação deixou os fãs desapontados, mas não surpresos. A briga entre JYP e Mellow começou em 2018, quando o JYP processou o Mellow por Sadiegui, ou Manipulação de Gráfico. Este método é descrito como a técnica Pushdown, e essa não foi nem a primeira e nem a última vez que o Mellow foi exposto para manipulação de gráfico. As perguntas não respondidas da SBS expuseram os detalhes do Sadiegui trabalhando nas paradas do Mellow em 2020. E depois disso, os internautas ficaram em alvoroço. A JYP entrou com uma ação legal em 2018 e enviou o Twice para se apresentar em um show gratuito em Guam, no mesmo dia do Mellow Music Awards, em 2018. Parece que desde então as tensões entre as empresas ainda não cesaram. Então, Onsis, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Também compartilhe para mais pessoas. Se puderem contribuir para o canal, eu serei muito grata. E comentem se vocês querem mais vídeos de notícias sobre o Twice. Feliz Natal e até o próximo vídeo. Anjão!